Comissão defende aumento na fiscalização de ônibus turísticos. Lei orçamentária deve receber emendas para prevenção e tratamento da diabetes. E prêmios não retirados pelos ganhadores da loteria podem beneficiar atletas paralímpicos. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Um convênio entre o Estado e as prefeituras das principais cidades turísticas do Rio de Janeiro para fiscalização de ônibus de turismo pode ser a solução para garantir que o número de visitantes recebidos seja compatível com a infraestrutura desses locais. A regulamentação do transporte turístico foi tema de audiência pública nesta terça-feira, na Lerge. Durante a reunião da Comissão de Turismo, Marco Navega, representante da Federação dos Conventions e Visitors Bureau, afirmou que diversas cidades do Estado estão relatando problemas do acesso de ônibus e vãs de turismo. Na maioria das vezes, não há um estudo sobre a quantidade de veículos e de pessoas que os municípios suportam receber. Em outros casos, mesmo com esse levantamento, faltam recursos para a fiscalização, problemas de estrutura e a superlotação colocam em risco a conservação dos atrativos dessas cidades, como as praias, e também ameaçam a segurança dos próprios turistas. Marco Navega sugeriu que o Estado faça um convênio com as prefeituras para que as guardas municipais possam fiscalizar o transporte turístico. Outra sugestão foi a exigência de que os veículos contratem obrigatoriamente guias locais que auxiliem os passageiros e orientem os motoristas. De maneira nenhuma, nós queremos proibir o acesso às praias e aos atrativos turísticos de qualquer cidade da região serrana ou do interior, do turista a esses atrativos. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, nós queremos que tenha uma regra definida para preservar o espaço urbano e o espaço rural, onde essas pessoas estão visitando, evitando consequências que podem até se tornar drásticas de acontecer um acidente com os nossos amigos e visitantes, que é o nosso foco, acredito, dos conventions bureau e de todos que trabalham no turismo, é da gente amplificar a visitação ao nosso Estado. Na região dos lagos, por exemplo, a economia das cidades se sustenta pelo turismo rodoviário. A guia Juliane Carvalho falou sobre a falta de estrutura das cidades para receber o transporte turístico. Ela destacou a ausência e a degradação de estacionamentos, as condições precárias oferecidas aos motoristas e a desorganização para o acesso dos visitantes aos municípios. Eu tenho recebido muita reclamação dos motoristas, por exemplo, que estão ali no estacionamento de Arraial, que fica uma lama tremenda, em Cabo Frio. Agora os motoristas têm um pouco mais de dignidade, digamos assim, porque conseguem ter acesso ao banheiro, que foi uma coisa que a gente lutou muito, pediu muito. Aqui em São Pedro, a gente, enquanto liguia, tem feito reuniões com a Secretaria, tanto de turismo, quanto de meio ambiente, quanto de segurança e ordem pública, solicitando a criação de um pórtico. Então, acho que a comissão, nesse caso, poderia ajudar com emendas parlamentares para a construção desse pórtico. É nesse sentido que a gente se pede, pois, ajudar, porque esse turismo que degrada, ele não é interessante para destino nenhum. A vice-presidente da Comissão de Turismo, deputada Adriana Baltazar, reforçou a importância da fiscalização e da regulamentação do transporte turístico, levando em consideração as características de cada cidade. Essa organização, segundo ela, é essencial para garantir a boa experiência para os visitantes. Ninguém ganha com o desornamento, com a desordem. Então, eu acho que isso tudo tem que ser debatido, respeitando essa autonomia. São eles que vão dizer a capacidade, as datas, aonde. Mas foi importante, principalmente, para chamar atenção para esse assunto urgente e necessário. E, como bem foi falado, chamar atenção também para a nossa responsabilidade, como capital, de dar o exemplo para toda a região, para todo o Estado. O secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, sugeriu que seja feita uma reunião com o DETRO e com a Secretaria Municipal de Turismo para criar estratégias para receber os ônibus com a chegada do verão. É um tema que vem chegando para a gente como um gargalo nesse processo de retomada. É um tema que é recorrente, os problemas recorrentes. Desde que eu assumi a secretaria, no finalzinho de novembro do ano passado, a gente vem recebendo essas demandas. Já tivemos algumas reuniões do DETRO, já tivemos algumas conversas com o setor e a gente vem procurando soluções para isso. Em meio às comemorações da Semana Mundial da Diabetes, a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes debateu a educação sobre o tema. Hoje, mais de 500 milhões de pessoas são afetadas por ano no mundo. A Frente quer incluir duas emendas ao Projeto de Lei Orçamentária de 2022 para garantir a prevenção e o tratamento da doença. Segundo a apresentação da médica e professora da UFRJ, doutora Lenita, um em cada 10 adultos tem diabetes no mundo. 81% dessas pessoas vivem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Em 2021, cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas morreram por complicações da doença no mundo. O influenciador digital, conhecido como João Tipo 1, faz questão de levar informações sobre a patologia. Eu sou portador de diabetes mellitus Tipo 1, que na maioria das vezes aparece na infância e na adolescência. Então, com 15 anos eu tive essa notícia, a notícia do diagnóstico, e rapidamente eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a estudar sobre, para saber como eu deveria me tratar e continuar vivendo e continuar batalhando, fazendo tudo o que eu fazia. Só que nem sempre isso acontece, né? As pessoas muitas vezes não têm acesso à informação sobre diabetes, muitas vezes só ouvem as histórias ruins, as histórias tristes sobre diabetes. E desde então eu comecei a disseminar a informação de qualidade, a informação segura na internet e também a motivação para as pessoas acreditarem no tratamento e seguirem em frente, mesmo com diabetes. Um estudo da Federação Internacional de Diabetes projetou um crescimento de 115 milhões de pessoas com a doença no mundo até 2030. Mas ainda em 2020, 74 milhões de pessoas já adquiriram a doença, um aumento de 64% em menos de dois anos. Mais da metade das pessoas que têm diabetes desconhece que têm a patologia. E ainda segundo a médica Lenita, muitos daqueles que têm conhecimento da doença não buscam tratamento. Por isso a importância de educar a população sobre o tema. É uma doença crônica, ou seja, que a pessoa depois do diagnóstico ela deve conviver com ela, tem controle e não tem cura e é uma doença silenciosa, que muitas vezes ela só vai aparecer com sintoma quando tem alguma complicação. E é tudo que a gente não quer. Como o tratamento do diabetes, ou seja, baixar a glicemia, tentar manter a pessoa mais saudável possível do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista de atividade física e o uso frequente e rotineiro da medicação, isso vai prevenir o aparecimento das complicações tão temidas como o problema ocular, problema renal, a neuropatia, o pé diabético. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a falta de acesso à oferta de alimentos saudáveis, atividades físicas, medicamentos e tratamento. É fundamental a gente pensar em uma rede de cuidados que consiga integrar tanto a promoção da saúde, a promoção de hábitos saudáveis, oferta de alimentos saudáveis, isso não é homogeneamente distribuído no nosso território, por exemplo, do estado. E a gente precisa também garantir uma atenção básica que consiga acompanhar ao longo da vida esse paciente, orientando, medicando e tratando, mas também a gente precisa garantir a oferta de atenção especializada, atenção hospitalar e reabilitação. Participaram do encontro o presidente da frente, deputado Marcelo Cabelereiro, e o deputado Luiz Paulo, que pretendem incluir uma emenda ao projeto de lei orçamentária para prevenção e tratamento da doença. O orçamento para 2022 está na comissão de orçamento para receber emendas de segunda a sexta-feira, emendas, inclusive, de valores. E aqui ficou claro que precisa ter campanhas sistemáticas de prevenção para que o diabetes possa ser tratado e não ter a mortalidade devida. Então, precisa ter uma emenda de orçamento que leve recursos e sistematize essas campanhas. E, além do mais, nós temos problema de gestão nas redes, exatamente para tratar do diabético. Então, também precisamos de outra emenda nesse sentido. A nossa ideia é ouvir, principalmente as associações dos diabéticos do estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa estar construindo leis que vão trazer benefícios a essas pessoas. E é importante também a gente fazer essas divulgações, através das nossas audiências públicas, para levar a importância das pessoas para que estão sempre fazendo seus exames, porque a diabetes é uma doença silenciosa e ela mata. A Frente hoje deu um carinho, e mais que um carinho, porque saiu daqui com o compromisso sugerido pelos integrantes da Frente, de duas emendas parlamentares que animam essa comunidade. Portanto, é carinho com os nossos diabéticos, é orientação para eles. E essa afinidade, essa integração é que traz soluções, é que traz o entendimento político de enfrentar esse problema mundial e que nós também convivemos aqui no nosso Brasil e no nosso estado. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto que destina valores dos prêmios não retirados pelos ganhadores de sorteios das loterias para categorias de esportes paralímpicos e clubes formadores desses atletas. O projeto que beneficia esses atletas paralímpicos do estado do Rio complementa a lei, que também determina que os prêmios sejam destinados para programas e projetos na área da segurança pública, educação e seguridade social. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. O estado do Rio de Janeiro não tem nenhum tipo de ação de proteção a esses atletas, de construção de espaços específicos, acompanhamento médico, acompanhamento físico. Então, esse projeto pretende que esses prêmios que não foram retirados, que sejam direcionados para os atletas paralímpicos, lembrando que o Brasil alcançou muito mais medalhas na Paga Olimpíada que na Olimpíada de Tóquio. Votado o projeto da bancada do PSOL, que propõe a isenção de ICMS para a compra de absorventes femininos. O benefício vale para operações internas de órgãos do poder público estadual ou municipal e tem o objetivo de ajudar na distribuição do item para pessoas de baixa renda. A medida também se estende a tampões higiênicos, coletores, discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos. O projeto recebeu seis emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Quando falamos da necessidade de redução do ICMS do absorvente, que é o caso do projeto que internaliza o convênio com o FAES, mas também quando falamos dessa pauta como um todo, da pobreza menstrual, a gente fala sobre a garantia dos direitos para que nossas meninas, adolescentes e mulheres possam fazer o mesmo que toda a sociedade. Então, garantia da dignidade higiênica para as meninas poderem estudar, para as mulheres poderem trabalhar, para que todos consigam conviver com a sua rotina do início ao fim. Outro projeto debatido pelos parlamentares é o que concede anistia a agentes penitenciários excluídos dos quadros entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2018. A medida se refere a agentes que foram punidos com atos administrativos disciplinares, mas foram absolvidos na última sentença. O projeto do deputado Ratinho recebeu 11 emendas e volta para a análise das comissões. Primeiro, esse projeto foi elaborado para reparar as injustiças que foram feitas com esses ex-servidores, que foram absolvidos pelo judiciário e até hoje não reintegraram no sistema penal. Eu, juntamente com próprios ex-funcionários de carreira, que foram injustiçados desde o ano de 2007 até hoje, até por governos passados, vai poder reparar essa justiça anistiando eles e eles vão poder reintegrar em suas funções. Os parlamentares votaram um projeto que cria um plano de saúde para os servidores públicos do Estado, sejam eles civis ou militares, assim como para os cônjuges familiares de primeiro grau, independentes menores de idade. A participação no plano será facultativa e o servidor que aderir terá o valor diretamente descontado na folha de pagamento. A operadora do plano será escolhida através de um edital do Poder Executivo, que será feito por um conselho gestor. Essa operadora poderá oferecer vários tipos de planos, mas será obrigada a oferecer um plano básico com serviço ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e preço definido no próprio edital. O projeto dos deputados Subtenente Bernardo, Luiz Paulo, Marcelo Cabelereiro e Renato Zaca recebeu 20 emendas e retorna para a análise das comissões. O IASERJ, que seria o plano de saúde dos funcionários públicos, foi extinto. O que o funcionário descontava para o IASERJ foi incorporado no desconto previdenciário e o funcionário público foi sem nada. Então é justo que ele tenha um plano de saúde que seja contributivo, que ele também contribua, mas que tenha escala suficiente, e são 400 mil funcionários públicos, para esse preço ser módico. E analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento do medicamento sacubitril-valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. De acordo com a parlamentar, a nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente deverá apresentar para ter acesso à medicação, a periodicidade para a realização desses exames e as unidades de saúde, onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento, fazer exames e receber o remédio. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Nós fomos procurados por uma associação de pacientes com insuficiência cardíaca que fez a indicação da necessidade de se estabelecer pela Secretaria de Saúde uma nota técnica que orientasse não só o diagnóstico, mas também a utilização desse medicamento. É óbvio que o ideal é que o Estado já tivesse adotado essa providência, mas no sentido do emprego mais adequado, mais eficiente, mais seguro do medicamento, nós encaminhamos esse projeto de lei atendendo aqui a associação de portadores de insuficiência cardíaca. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram um projeto de lei complementar que estabelece um prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas do Estado analisar e julgar todos os processos administrativos que são de competência do órgão. De acordo com a proposta do deputado André Correia, após os cinco anos, o processo será considerado extinto. A medida que se acrescenta à lei complementar que instituiu a lei orgânica do TCRJ também determina prazos de transição para processos administrativos já vigentes. O PLC recebeu 18 emendas. E a Alerj pode ter uma Procuradoria Especial da Mulher. A proposta da bancada feminina da Alerj prevê que a Procuradoria seja indicada pela mesa diretora a cada dois anos e exerça o trabalho de incentivar a participação do Parlamento em ações sobre a mulher, receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar programas do governo para igualdade de gênero e promover audiências públicas e auxiliar as comissões da casa. O projeto de resolução recebeu 21 emendas e precisa passar por mais uma votação em plenário. É um órgão que vai estar preparado para atender a mulher vítima, vítima de violência doméstica, enfim, qualquer tipo de violência, no âmbito sexual, no âmbito de trabalho. É mais uma porta aberta para atender as mulheres. Feliz mesmo você é o dia que a gente não precisar fazer leis, mecanismos de defesa, para a gente nos defender dos nossos maridos, dos nossos namorados, dos amores da nossa vida. Aí isso vai ser realmente um dia de muita felicidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri